Fala galera, então vem com mais um unboxing aqui para vocês aí também da China Esta vez aqui de dois cartões aqui de memória, cada um de 32GB aí da marca SanDisk Esse aí também estava legal, então vamos abrir aqui Olha aqui galera, no caso vem com esses adaptadores aí maiores Alguns aparelhos no caso precisam desses adaptadores Que nem aquela câmera lá que eu comprei No caso precisaria de um adaptador como esse Olha aí Vamos ver mais o que veio aqui Eu também no caso com o adaptador USB Olha aí Dois adaptadores aqui também USB Para conectar aí no PC, TV Box Qualquer aparelho USB Olha aí E tá aqui eles galera, olha aí Em chinês, aqui da marca SanDisk Muito boa aqui essa marca Aqui atrás temos algumas especificações Que tá no caso em chinês Então se você consegue ler aí Então vamos abrir aqui um Olha aí galera Tiramos aqui Vocês estão vendo aí 32GB E muito bom aí o preço Comprei no caso de hoje pela faixa aí de 40 E você comprando um aqui no Brasil Você compraria aí por Mais de 60, 60, 65 Um só E eu comprei os dois por menos Desse valor Olha aí Classe 10 E é isso aí galera Se vocês gostaram aí Desse unboxing Também aí simples Se inscreva aí no canal Deixa um like Comente Compartilhe Valeu Tchau 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 Tchau